Bom dia meus amigos, tudo bem? Acabei de deixar a Tia Ska no serviço e eu queria deixar um bom dia pra você meu amigo, minha amiga que Deus possa abençoar sua família, sua casa que Deus possa abençoar sua vida que Deus possa suprir as suas necessidades que você possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e tudo aquilo que você tem sonhado que você possa alcançar, realizar que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia tenha um excelente dia ainda que as coisas estejam difíceis não desista, não para Deus está nelas supere as suas próprias expectativas seja melhor não que os outros com os outros mas seja melhor dia após dia melhor que você mesmo e supere as suas próprias expectativas Deus te abençoe tenha um ótimo dia